Olá Flávio Cordeiro da Flamengo falando, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para você como fazer esse player que a gente consegue pausar, consegue ter o hover, voltou, ter o player. Ele parece relativamente simples, mas a gente vai usar praticamente todas as ferramentas do Figma, que é variantes, componentes, interactive component, as probabilidades do componente e claro, a nova possibilidade que o Figma tem agora que é colocar vídeo. Então vamos lá ver isso. Primeiramente eu queria falar que esse vídeo vai ser um pouquinho mais complexo do que geralmente eu faço, acho que ele é um nível mais intermediário, talvez mais avançado. Se você for iniciante, talvez você vai ter um pouco de dificuldade para acompanhar. Eu vou deixar aqui no card alguns vídeos sobre interactive component para você treinar um pouco, mas se você quiser acompanhar, fique à vontade e depois me diz se ficou fácil de entender ou não. O que eu tenho aqui? Onde vai ser nossa interface? Aqui eu vou fazer toda a parte de interactive component e variantes. E aqui eu já deixei um frame que vai ser a tela do nosso vídeo. Esse vai ser o nosso vídeo. Eu vou puxar para cá porque a gente vai ter umas lógicas aqui que eu já deixei um texto pronto, que eu peguei do próprio Figma lá. Eles quando fizeram esse exemplo, usaram praticamente isso. Achei meio complexo assim de entender, mas eu vou conseguir entender e estou trazendo para você. Esse vai ser o nosso vídeo. Como você sabe, agora a gente pode colocar vídeos no Figma e é basicamente simples. Você pode clicar aqui, vim aqui e ó, antes tinha a imagem e agora você tem vídeo também. Mas eu gosto de arrastar. Vou jogar para cá. Eu gosto de vir por aqui, ó, dá Ctrl C, clicar onde eu quero que tenha imagem ou cor ou vídeo nesse caso. Ctrl V. Pronto, já colou lá, já se adaptou. Posso tirar aquela cor dali e delete isso aqui. Antes de explicar o que é tudo isso aqui, eu só vou colocar mais alguns elementos que eu acho que vai ficar mais prático para entender. Vamos lá. Preciso fazer uma barra. Preciso fazer uma barra aqui. Vai ser aquela barra que aparece do vídeo, né, geralmente. Uma barra bem mais ou menos. Depois aqui. Eu peguei também um botão de player power aqui, ó, de pause que a gente usar. Aqui, colocar um escuro aqui. Apply. Isso aí. Essa barra de pause aqui. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui, vou clicar aqui e vou agrupar. Vou usar uma barra aqui e vou colocar. Vou colocar a barra aqui. Beleza. Beleza. Temos a barra e temos o vídeo. Vou nomear o vídeo também. Vídeo. Praticamente são esses elementos que a gente precisa. Só que agora a gente vai fazer as variações dele. Então, vou clicar nisso aqui. Vou clicar e transformar isso aqui num componente. Então, um componente. Vou chamar esse componente de... Vou chamar isso aqui. Vou clicar card vídeo. Ok. Agora a gente vai criar a variante dele. Vou clicar aqui em mais. Eu vou abrir e expandir isso aqui. Agora eu acho que eu consigo explicar um pouco o que a gente precisa fazer. Tirar duas situações referentes ao hover nesse vídeo. Ter a situação que o vídeo estiver rodando e você não está fazendo nada. E ter a situação que você colocou o mouse e você quer que apareça alguma coisa. Que nem no vídeo assim, no Media Player ou até no próprio YouTube. Quando você mexe o mouse ou no próprio Netflix, ele aparece uma barra com opções para você fazer algo, né? É isso que a gente precisa. Quando o hover estiver ativado, que é o caso, o mouse estiver em cima, vai aparecer essa barra aqui. Quando ele estiver desativado, isso aqui não vai aparecer. Então, eu vou desaparecer com isso aqui. Eu vou vir aqui e o olho aqui. Entendeu o raciocínio? Falando isso, a gente está falando só da parte quando o vídeo estiver rodando, ó. Então, o vídeo está rodando, se não estiver hover, vai estar assim. Se eu meter o mouse aqui, vai aparecer a barra. Com opções que a gente precisa. Nesse caso, eu vou querer pausar, né? Como o vídeo está rodando, vou querer pausar. Beleza? Então, hover desligado e hover ligado. Agora, a gente precisa fazer a mesma lógica para quando estiver pausado. Eu vou pegar isso aqui para ser mais fácil. Só que antes disso, preciso fazer mais uma coisinha. Está vendo as propriedades aqui? A gente vai organizar isso aqui. Então, propriedades eu vou escrever hover. Esse aqui é o falso, né? Então, eu vou colocar falso. E esse aqui é o true. Então, a gente já tem os dois. A gente consegue ver aqui, ó. Properties, hover, tem o falso, tem o true. Para a gente entender melhor o que eu estou falando, eu vou puxar esse nosso interativo aqui. Coloquei o nome disso aqui. Coloquei, né? Card Video. Vou ver se eu acho daqui. Card. Ali. Está aqui. Vou arrastar ele para cá. Qual que é a lógica da propriedades ali, ó. Dá uma olhadinha que a propriedades aqui, ó. Ele já deixou um botãozinho aqui, baseado naquilo que eu tinha dito para ele. Ou seja, hover quando estiver desligado vai estar assim. E hover quando estiver ligado, vai ter a barrinha de play. Massa, né? Isso aqui já ajuda você em outras coisas que você queira fazer. Essa propriedades aqui facilita bastante. Bom, só num clique tu já altera a propriedade do elemento. Só que agora a gente precisa de outra propriedade, que é quando o vídeo estiver pausado. Que daí muda aqui, né? Vai mudar tanto o botão aqui, quando estiver em hover também vai mudar. Então a gente precisa fazer para isso também. Vamos lá. Acompanha. E agora eu vou copiar. Vou pegar esse aqui que já está aí. Puxar para cá. O que acontece aqui? Eu preciso fazer outra propriedade para ele aqui. Então a gente clica o retângulo todo aqui. Está todo, né? O nosso, todas as propriedades aqui, ó. Você viu que ele colocou uma propriedade aqui que eu não quero. Ele colocou um hover 3. Mas não é isso que eu quero. Eu quero uma nova propriedade. Criar uma nova variante. A nova variante eu vou colocar ali. Instance. O primeiro valor vai ser ali. Qual? Criar. Criar. Agora eu tenho essa instância e tenho hover aqui. Agora eu preciso ajeitar as coisas aqui. Porque antes eu não tinha. Agora eu posso ajeitar. Hover. Aqui está errado, ó. O hover o que quer aqui? Pause. E vai ser pausado como está aqui. Eu só vou ajeitar agora que já que eu fiz o do pausado aqui. Eu preciso fazer o do play aqui. Que agora eu não tenho, ó. Eu vou ter que vir aqui, ó. Add New. Aí eu vou colocar aqui, plain. Plain. Plain falsa. E aqui vai ser plain. Não. Vai ser plain. E aqui vai ser true. Não, tá certo. True e plain. De acordo com o nosso negócio, ele é plain. True. Que vai ter o hover, né? Vou criar o próximo ali. E eu já vou ajeitar os rovers deles ali. Ah, quer dizer. Como que vai ser a identidade dele pra gente se entender. E esse aqui vai ser. True. E vai ser pausa, tá certo. Qual que vai ser a diferença? Quando ele estiver. Pausado. Quando ele estiver sem hover. Ele vai aparecer o player grandão aqui, ó. Eu vou aumentar isso aqui. Não era pra tu ir pra lá, mas tudo bem. Eu vou... Nem precisar desse aqui mais, né? Vou tentar isso aqui. E eu vou pegar esse play aqui, ó. Tem um play aqui. Você não tá vendo, mas tem um play aqui, ó. Vou dar ctrl c. Como eu sei que os dois são do mesmo tamanho e que eu peguei do mesmo lugar. Eu vou clicar até vir aqui, ó. Eu vou dar ctrl shift alt v. Ele substitui o elemento. Você entendeu a lógica? Quando ele estiver pausado. Quando eu colocar o mouse aqui. Ele vai aparecer o play, né? Porque pode ver. Como sempre que eu tava vendo um vídeo. Quando ele tá rodando. O que aparece a opção é pause. Quando ele tá parado. O que aparece pra ti é a opção de player, né? Sempre inverte. Aqui também tá invertido. Quando ele tá pausado. Eu vou querer dar player novamente, né? Então aqui tá o player. E o mesmo player a gente vai fazer lá. Vou copiar esse aqui. Proceto. Vou vir aqui. Aqui. Vou ver. Tá cá. Opa. Tá. Tá pra fazer a escala certinho. E eu vou aumentar bastante aqui. Ou seja. Quando o mouse estiver fora. Ele vai ficar com esse botão assim. Quando eu estivesse pausado. E um playzão. Pra tu apertar e voltar. Entendido? Se o nosso negócio estiver certo. Aqui vai estar certo também. Olha só como agora temos várias opções. Ou seja. Quando ele estiver em opção player. Ele vai ter. Quando. Quando não tiver nada. Vai ter assim. Quando tiver o mouse em cima. Ele vai aparecer. A opção de pausar. Quando ele estiver. Pausado. Quando estiver fora assim. Ele vai ficar parado. Com o playerzão lá em cima. E quando eu vir pra cá. Ele faz essa redução aqui. E dá o clique. Entendido? A partir disso. Olha que legal. Isso aqui dá pra aplicar em outras. Lógicas. Em outros lugares também. Mas. A gente quer fazer a interação dele. Certo? Então vamos pra interação. Eu já vou jogar o nosso elemento aqui. Pra nossa interface. Porque daí de acordo com o que eu for fazendo a interação. A gente já vai olhando aqui. Vamos focar. Nessa parte aqui. A parte do hover. O que vai acontecer? Com o protótipo. Clicamos nesse aqui. Puxamos pra cá. E eu quero que ele diga. Que quando o while hovering. Quando eu meter o mouse aqui. Ele vai pra essa parte aqui. Certo? Então while hovering. Parará. Em vez de instâncias. Smart animate. 300. Eu acho que tá bom. E. Daqui ele vai ter que voltar pra cá. E quando que ele vai voltar daqui pra cá? Quando o mouse sair. Certo? Então vai ser. Mouse leave. E é isso. Nada mais. Então esse funcionou. Como eu disse. A gente já tinha aqui. Nosso pronto. Ó. Video rodando. Aproximei. Ó. Ele já deu. A opção de eu pausar ali. Só que não vai funcionar. Porque a gente não terminou a nossa atuação. Vamos fazer a mesma coisa nesse aqui. É. Mesma coisa mesmo. Clica aqui. While hover. Repete tudo. Clica pra cá. Clica pra cima. É. Mouse leave. Ok. Agora eu não vou conseguir fazer interação aqui. Porque. Eu não. Não fui pra lá ainda. Tem que fazer mais algumas coisas. Viu que o vídeo tá rodando sozinho. Por quê? Porque por default. Ele já veio. Foi pro autoplay. Só que o que que a gente quer. Quando ele tiver. Aqui. Ele vai tá. Parado né. O que a gente vai fazer. Ficar aqui. Lá onde é que tá o vídeo. Em vez de autoplay. Ele desabilita autoplay. Só isso. Mesma coisa aqui. E acho o vídeo. Onde tem autoplay. Não tem autoplay. Porque eles vão ficar. Parado. Então esse. Esse fica parado. Que é o pause. E o plane. Vai tá rodando. Então autoplay faz sentido. Agora que a gente tem os rovers. Agora a gente só precisa fazer interação. Quando a gente. O que que acontece né. Eu tô assistindo o vídeo aqui. Passo o rover. Aparece a opção aqui. Ou seja. Quando eu. Clicar aqui. Eu. Eu. Pra cá. Certo. E daí ele vai pausar. O vídeo vai tá pausado. Vai tá uma opção de play. Caso eu queira voltar da play. É isso que eu quero. Então vai ser on tap. Pode deixar isso aqui. Tá. A mesma coisa pro outro lado. Quando eu tiver aqui. Se eu quiser pausar. Ele vai ter que vir pra cá. Quer dizer. Se eu quiser dar play. Se eu quiser dar play. Eu tenho que vir pra cá. Aí ele vem pra cá. O vídeo vai tá rodando. E vai ter uma opção de pausa. Se eu quiser. Vamos ver se deu certo. Certo. Crash. Rodando. Quero pausar. Meu banheiro. Play. Quero de novo. Deixei aqui ó. Agora ele ficou. Nessa parte assim. Poderia ter um texto. Que nem no. Netflix. Ou outros lugares né. Tem um textinho ali. Ou alguma introdução. Dá pra fazer isso também. Mas pro nosso básico aqui ó. E quando eu volto. Hover. Clicou. E volta pra outra opção lá. Vai. Começou a rodar. Às vezes demora um pouquinho. Porque às vezes o vídeo é longo. Pesado. E. Ele dá essa reação ó. Mas ó. Funciona muito bem. Ficou muito complexo. Você entendeu. Gostou. Ele é um pouquinho chatinho de entender né. E parece simples né. Quando tu olha isso aqui. Meu. Vai ser. Tranquilo de fazer. Na verdade. Depois que tu pega a manha. Tu entende. Mas quando eu vi o Figma fazendo lá. Eu demorei pra entender. Qual que era a lógica dele. Tentei mostrar aqui. Da uma maneira mais clara. Espero que tenha entendido. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Que. Foi bem. Intenso de resolver ele. E trazer do jeito mais fácil. Então curte aí. Nos vemos na próxima. Valeu. Valeu.